Olá, eu sou a Ana Zanet e estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me perguntaram como que é ser enfermeira nos Estados Unidos. Eu fui enfermeira lá no hospital por seis anos e as pessoas sempre me perguntam como é que é. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não me formei enfermeira aqui no Brasil e fui para os Estados Unidos, pelo processo do visa e tudo mais. Não, eu fui para lá, morei lá mais de 20 anos e lá eu fiz a faculdade e me formei em enfermagem. Eu fiz seis anos de faculdade, peguei o meu associate, que demora quatro anos, e depois eu fiz mais dois anos e peguei o meu bacharel de enfermagem. Mas com dois anos eu consegui já estar trabalhando, tá? Num hospital. Na verdade, eu comecei numa clínica e depois trabalhei num hospital, tá? E a questão é que as pessoas sempre me perguntam como que é ser enfermeira nos Estados Unidos. E aqui eu vou explicar um pouquinho só, bem por alto, algumas coisas que tem lá, mas eu estou criando um curso no Udemy que vai explicar bem, passo a passo, como é que faz, tá? É apenas um Google Slides, tá? Para que eu possa explicar melhor, não ficar só eu falando, tá? Então, vamos dizer que você conseguiu seu visto, você está nos Estados Unidos, cumpridou sua faculdade lá, e você conseguiu a entrevista, você passou na entrevista e foi aprovada, foi contratada, falaram congratulations, you hired. Então, o que você vai precisar agora, como é que vai ser, quais são os próximos passos? Então, a primeira coisa que eles vão pedir para você é o flu shot, que é a vacina da gripe, tá? Às vezes, alguns hospitais podem adiar até que seja no flu season, que é a época da gripe, mas você vai precisar do flu shot, que é a vacina da gripe, é obrigatória, tá? A não ser alguns casos de religiosos, no caso, você tem que pedir por escrito para não tomar a vacina com bastantes meses de antecedência e, se eles aprovarem, você vai usar a mascarinha durante todo o season da gripe. Outra coisa que você vai ser requerido fazer é a UDT, que é a Urine Drug Test, que é o teste da urina, de drogas, tá? Isso é pago por eles, você vai num laboratório, em algum lugar que faz e é pago por eles. Depois, o TB Test, que é o teste da tuberculose, eles vão fazer esse aqui, ó, né? Esse aqui é o do braço e, geralmente, dá negativo, né? Não tem indentation, não fica vermelho lá no braço, quer dizer que tá tudo bem, ou ficou um vermelhinho bem pequenininho. O problema é que nós, brasileiros, que tomamos a vacina BCG, muitas vezes, quando faz esse teste, dá positivo. Então, os hospitais, as pessoas sabem disso e o que eles requerem é que você tire um raio-x do pulmão, tá? Você vai lá, tira o raio-x do pulmão, mostra que tá tudo certinho e não vai ter problema nenhum. Mas, antes do raio-x, você faz o da pele, tá? Outra coisa essencial, todo lugar vai exigir, é o American Heart Association Basic Life Saving, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Mas não serve qualquer curso, tem que ser do American Heart Association, porque ele é específico para pessoas que trabalham na saúde. Outra coisa que você vai pedir desculpa, a cachorrada da vizinhança, tá? É um... as documentações, né? Então, em primeiro lugar, é claro, eles vão pedir a tua licença. Você tem que ter sua licença antes de aplicar pro hospital, né? Então, você vai fazer um NCLEX, que é a prova para obter a licença. Esse NCLEX é uma prova bem diferente de tudo que existe, qualquer outro tipo de prova, porque ele tem... no NCLEX tem múltiplas escolhas, tá? Só que nessas múltiplas escolhas, eles põem assim, escolha o que é melhor. Então, tem várias respostas lá que estão corretas, mas você tem que escolher a que é mais correta. E, às vezes, ele simplesmente fala... assinale todos os que estão corretos, né? Então, te dê uns seis, oito listas lá e você tem que ver todos os que estão corretos, né? É uma prova difícil e ela não tem, assim... Se você for acertando tudo, logo... ela acaba rápido, você já passou. Se você tiver muita dificuldade, ela acaba rápido, você não passou. Agora, se você tiver meio assim, bem, não bem, ela pode demorar mais tempo. Em outra hora, eu posso esclarecer melhor como que é o NCLEX. Você faz o NCLEX, você consegue sua licença. O Nursing Diploma, alguns hospitais vão pedir, outros não vão, porque deixa que você tenha a sua licença, tá? Mas existe dois tipos de Nursing. Não estou falando de técnico, eu estou falando de enfermeira formada na faculdade. Tem o Associate, que demora quatro anos de faculdade. E tem o Bachelor's, que demora seis anos de faculdade. Mas eu não quero me alongar muito nesse vídeo, então eu não vou explicar muito qual é a diferença. Outro vídeo, talvez, eu explique. Eles vão te pedir o Social Security Number. Isso você vai obter... É como um CPF daqui, você vai obter quando você obter sua visa, tá? Ou então, o Work Permit. Mas ele consiste nesses números daqui, como se fosse teu CPF. E a única diferença é que aqui no Brasil, eles pedem CPF pra tudo, né? Qualquer coisa que você vai fazer, eles querem saber teu CPF. Lá não, lá é um número assim, bem particular. E eles não gostam de falar pra ninguém. É uma coisa quase que secreta, tá? Mas pro trabalho, você precisa dar. Você vai ter o Tax Form, né? Esse aqui, você vai preencher isso daqui, dizendo quantos dependentes você tem, sua informação e tudo. Que eles vão descontar no final do ano, em 15 de abril, você pagar o seu imposto de renda. E também você vai ter que tirar uma fotografia pra eles fazerem o teu badge. E esse aqui, eu vou mostrar aqui, com muito orgulho meu. Eu, não sei se você tá focalizando. Aí, ó, tá vendo? É RN, BSN, quer dizer que eu tava com bachelors, né? E eu trabalhava no Behavioral Health, é na psiquiatria. E Novan Health, é a cadeia de hospitais. Eu trabalhava, na verdade, no hospital presbiteriano. Mas, quando eu chegava no hospital, eu tinha que encostar na maquininha pra marcar a hora que eu cheguei. E quando eu saí, eu botava lá também. Também, como a ala que eu trabalhava era uma ala fechada, e as portas só se abriam se eu tivesse aqui. Eu chegava perto, encostava assim, a porta abria. Pra eu pegar os remédios, eu tinha que também usar isso aqui. Se eu chegasse, mas esquecesse isso daqui em casa, eu podia voltar pra casa. Porque, sem isso daqui, não faz nada. Ele é muito importante o badge. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho